Quando o melro assobia, metido lá nos silvados, quer de noite, quer de dia, são lindos os seus trinóis. Alepejo, que é nossa terra, ai quem nos dera, lá estarmos agora, para a mocidade, com saudade, ouvi cantar como ouvi outror. Terra bela, tão desejada, casas singelas, de branco caiadas, eu nunca esqueço que fostes meu berço, lindo cantinho desta pátria amar. O alentejo é que é o celeiro da nação. Nós somos alentejanos, somos a terra do pão. Alentejo, que é nossa terra, ai quem nos dera, lá estarmos agora, para a mocidade, com saudade, ouvi cantar como ouvi outror. Terra bela, tão desejada, casas singelas, de branco caiadas, eu nunca esqueço que fostes meu berço, vem do cantinho desta pátria amar.